A família da Silvana mora em Taubaté há cinco meses. Eles vieram de São Paulo em busca de qualidade de vida. Ela tem cinco filhos, quatro deles estão na creche ou na escola, mas um ainda não conseguiu vaga, o que dificulta a vida dela para poder voltar ao trabalho. A gente veio para cá em outubro, dia 10, em março agora dia 10, fez cinco meses. A nossa rotina aqui mesmo é agora, por enquanto, dentro de casa, mas eu perdi a oportunidade de serviço, porque eu não consegui a vaga para o Pietro. Fiz a inscrição de todos no mesmo dia, não saiu a do Pietro. Quando eu me questionei, simplesmente olharam para a minha cara e falaram que vaga para o Pietro, para a idade dele, só em 2023. Ela já buscou uma resposta na creche José Dirceu Castro Carneiro, no Santa Tereza, mas a orientação foi procurar a Secretaria de Educação. A mesma resposta foi dada para a Suelen, que precisa colocar o filho de um ano e dois meses na creche Ana Maria, no bairro Imaculada 3. Eu estou pleiteando uma vaga de berçário ao meu filho de um ano e dois meses, desde o dia 1º de fevereiro, e estou indo na secretaria para cobrar essa vaga, e lá eles me informam que o nome do meu filho não consta na lista, sendo que eu tenho como comprovar que eu mandei o e-mail, e aí desde então que eles colocaram o nome do meu filho quando eu fui reclamar. A demora está grande, a fila está enorme, tem muita gente querendo a vaga, e assim, está difícil, está saindo muito pouco, e a gente que precisa não está tendo essa vaga para a gente. A situação da Suelen é ainda mais crítica. Em decorrência de um acidente, ela tem uma limitação de locomoção que compromete coisas simples, como andar de ônibus, por exemplo. Faz nove anos, inclusive hoje, que eu sofri um acidente, eu fiquei com sequelas irreversíveis, eu não tenho mais a minha bacia, e eu faço uso de muleta. E para eu me locomover sozinha já é muito difícil, imagino com um bebê de um ano e dois meses. E o meu maior, ele faz vários tratamentos, e eu preciso estar levando ele. E eu não consigo levá-lo por conta que eu não tenho com quem deixar o pequenininho. E eu não consigo me locomover com ele. Então eu precisava muito dessa vaga para me ajudar, até mesmo para fazer o papel de mãe com o maior. Pelo WhatsApp, a TV Setorial recebeu várias reclamações semelhantes à da Silvana e da Suelen. A Shirley disse que já faz quase um ano que está na espera. E com isso, ela não consegue trabalhar porque não tem como quem deixar a criança. A Sandra Prudente mandou a mensagem e disse também estar esperando uma vaga para a neta na creche do bairro São Gonçalo. Na última sexta-feira, a Secretaria de Educação de Taubaté fez um novo balanço com o número de vagas para as creches do município. Segundo a Secretaria, cerca de 700 vagas foram disponibilizadas para desafogar a lista de espera de tantos pais e responsáveis. Então o que acontece? Em fevereiro nós tivemos o início das aulas e muitas famílias abriram mão de vagas. E a partir dessas vagas que sobraram, elas retornam para a Secretaria de Educação e nós oferecemos para quem está na lista de espera. Então, novas 700 vagas foram ofertadas para o município, fazendo com que essa lista de espera tenha tido um decréscimo, uma diminuição significativa. Contudo, a nossa lista de espera é muito constante. A todo momento nós temos procura, então ela varia muito. Em novembro do ano passado, a Secretaria de Educação anunciou que iria abrir um chamamento público para contratar vagas em creches particulares. A diretora pedagógica afirma que isso ainda não aconteceu, porque a cidade tem vagas para serem disponibilizadas. Esse assunto está ainda em análise, porque nós só podemos pensar num chamamento após nós desgostarmos todas as nossas possibilidades dentro do sistema municipal de educação. Então, como nós ainda temos vagas para serem disponibilizadas, o chamamento não é a nossa prioridade agora. Enquanto a vaga não é disponibilizada, a Suelen aguarda para que o nome do pequeno Pietro possa ser chamado. Eu espero de verdade que a vaga dele saia e que eu consiga poder resolver as minhas coisas e para estar deixando ele com segurança no berçário. E aí E aí